Fala pessoal, eu sou o Zé Márcio da Márcio Pédio e hoje é um completo coisa boa, né? Coisa de boas, dos shonen, dos animes, que são as lutas, né? As melhores cenas de lutas dos animes que a gente tem aí hoje. Claro que tem muita coisa, né? É muito anime, muita coisa que tem, mas hoje eu vou falar só da parte 1, beleza? Hoje é só a parte 1 de todas essas lutas maravilhosas que temos, porque é muita coisa. Vocês não tem como passar tudo aqui. Então a gente pegou algumas partes melhores agora, quem sabe fazer uma parte 2 do próximo vídeo aí também com outras cenas, porque tem muita cena boa, beleza? Vamos conferir ali algumas dessas cenas maravilhosas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like pra ajudar bastante e em breve mais vídeos pra vocês aí. E já vamos começar aí com o brabo, né? O brabo dos brabos aí, Madara vs. Aliança Shinobi. Essa luta ficou pra história, né? Uma das lutas mais esperadas aí de Naruto, onde o Madara aparece lá, dando sarrapo em todo mundo lá. Meu Deus, que animação boa, hein? Uma das melhores animações de Naruto que eu já vi, tá? De fluidez, de detalhe assim, do cenário, da luta. Ficou muito bem feita essa luta aí, meu. E deu o Madara descendo um pau assim, ó, em todos os Kages lá, em todos os Hokages. Foi a coisa mais linda do mundo, né? Sério. Por mais que eu tava torcendo, eu não sei se eu tava torcendo pro Madara ou pros Hokages lá, né? Pra toda a vila, pra toda a aliança Shinobi ali. Mas, cara, tava boa, tá? Aquela luta lá, hein? Nossa, quando o Madara chegou lá assim, ó, braço cruzado assim, descendo o pau de todo mundo. Eu já fiquei assim, cara, esse daí vai ser difícil de detonar, hein? E, cara, meu, sério, incrível essa animação, muito boa. Uma das melhores lutas de Naruto, tá? Lembrando que tem muitas outras lutas aí, mas essa daí ficou pra história porque realmente marcou a internet. Foi a loucura com a chegada do Madara ali na... toda aquela guerra. Cara, incrível, tá? Com certeza, uma das lutas mais importantes aí de toda a saga de Naruto, né? E ainda vai... acho que pra alguns a melhor luta ainda, né? Então, meu, tem muita coisa boa aí pra mostrar pra vocês, né, de Naruto. Quem sabe aí, ó, parte 2, mandem aí, ó, tem o Gaia aí também, o Gaia é mais boa, hein? Satoru Gojo versus Jogo. Essa luta aí, meu, foi fantástica, sério. Não teve nenhuma pro vilão ali, o cara querendo meter porrada no Gojo ali, mas não deu certo. O Gojo tava de boa, de carona dele, resolveu parar e lutar na estrada mesmo ali, né? E, meu, o sarrafo que o cara dá é incrível, sério. Toda a animação é maravilhosa, com a animação. Assim, por mais que a luta durou o quê? Uns 8 minutos, mais ou menos, né? Foi bem curta a luta, só que toda a parte da animação, de como foi feita toda a luta ali na estrada, cara, foi incrível demais, né? O vilão ficando furioso lá, bravo com o Gojo. O Gojo só tava, tipo, ah, nem aí, só mais um aí pra eu matar, né? Cara, incrível. Pra quem não viu ainda Jutsu Kaisen, essa... Nossa, essa animação, essa luta ficou incrível. Tá no começo do anime ali, né? Mas, cara, incrível, tá? Uma das melhores lutas, por mais que foi curta. Mas como a luta se desenvolveu, foi incrível demais e, sério, essa tem que estar na lista mesmo. All Might vs. Nobu. Boku no Hero, né? Tinha que ter o Boku no Hero aqui, o My Hero Academia, né? O nosso maravilhoso aí, My Hero Academia. E, claro, que não podia faltar a luta do All Might vs. Nobu. Essa luta que tá lá no começo do anime ainda. Cara, foi incrível demais a gente vendo o All Might sofrendo um monte, né? Levando bastante porrada. Mas, no final, ele deu uma reviravolta ali. Começou a socar o Nobu de uma maneira incrível. Não parava o momento de socar o bichão lá. E, cara, o cara deu um super soco com o cara voando. O Nobu voando pra cima lá da escola. Foi incrível demais, né? Nossa, essa luta aí, pra quem viu, sabe. A ideia do Shigaraki, que é o vilão ali de My Hero Academia, era levar o Nobu pra poder destruir o All Might, né? Porque o Nobu ali tinha umas habilidades bem parecidas, né? Tanto com força, velocidade, resistência. Era muito parecido com o All Might. Toda a ideia de luta ali. Mas, num tempo pra outro, né? O All Might é o All Might. Então, tecer o sarrafo no Nobu também. Linda luta, maravilhosa. Fluidez dos socos ali. Foi incrível demais. Pitgo vs. Ukioha. Bleach. Essa luta, meus amigos, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei abismado. Eu fiquei, meu Deus, que luta, hein? Porque o Itico já tinha lutado contra o Kioha, já. Não tinha dado muito certo, tinha perdido. Aí passou um tempo, o Itico treinou um monte. E chegou lá pra detonar o Kioha. Arrancar braço fora. Meu Deus do céu. Temos aí uma das transformações mais épicas do Bleach também, né? Que ocorreu, que é o Vastor Lorde. Onde o Itico se transforma num bichão, num demôniozão monstrão, assim. Um chifre, mete um raio laser maluco ali. Cara, sério. O Zero, né? O famoso Zero ali. Zero Nero. Acho que é Zero o nome. Não me lembro agora. Ao certo. Mas acho que é Zero. Meteu um laser maluco ali. Arrancou o braço do Kioha. Cara, essa luta, uma das melhores. Se não me engano, essa luta aí, ó. Ficou se desenvolvendo durante uns sete episódios, mais ou menos. Demorou um pouquinho. Mas quando o Itico se transformou, ficou putaço lá. Vixe. Uma das melhores lutas. As cenas de transformação ali. Eu acho que é a transformação que eu mais gosto do Itico, né? De todas as que tem ali. Tem a Mugetsu também. Mas essa do Vastor Lorde é maravilhosa. E a luta foi incrível. Então merece estar aqui também. Goku vs Jiren. Dragon Ball Super. Aí temos uma luta braba, hein? Que durou bastante tempo, hein? Olha episódios e episódios atrás do outro. Até ter essa luta maravilhosa. Que é o do Torneio do Poder. Que teve bem no final ali. Já no final do Dragon Ball Super. E cara, que incrível que foi essa luta. Goku ali meteu porrada bastante no Jiren. Jiren também meteu muita porrada no Goku. Só que também o Goku teve ajuda ali, né? Do nosso Frieza. Maravilhoso. O Frieza e o número 17. Então foi os três contra o Jiren ali ao mesmo tempo. O Goku teve a transformação do Instinto Superior. Mas não deu muito certo. Falhou um pouco ali. E depois ele lutou junto com o Frieza e o número 17. Que ficou incrível. A luta muito boa. A fluidez. Se não me engano, esse episódio da luta do Goku ali. Foi um dos episódios mais caros dos animes de todos os tempos. Então um dos episódios mais caros. Não sei se foi o episódio mais caro ou um dos. Mas eu sei que foi milhões investidos nessa luta. Por causa de toda a animação, dos detalhes, da luta, do cenário. E meu, muito boa luta. Realmente, a galera, quando lançou esse episódio, o público... Meu, foi alvoroço assim, ó. Sério, o pessoal ficou maluco com essa luta. Uma das melhores lutas que eu acho dos animes. E, pô, merece estar aqui. Gon vs Pitou. Hunter x Hunter. Essa luta foi dramática, tá? Foi uma luta bem dramática, assim. Meio depressiva. Meio triste. Mas, cara, animação boa. Assim, claro que não teve... A Pitou não teve a menor chance contra o Gon, né? A transformação do Gon lá foi destruidora, né? Sem comparação. O Gon só tava esperando o momento certo. Terminar esperando a Pitou ali pra depois descer o sarrafo também na Pitou. E, coitada, né? Pô, o Gon, se bem que o Gon perdeu todos os poderes... É, eu vou falar também, né? Tem spoiler. Grande spoiler aqui, tá? Acabei de falar um pouquinho, mas vamos lá. Se você não quer levar spoiler, então, pula um pouquinho. O Gon perdeu ali uma parte dos poderes dele, né? Pra poder ter esse poder adicional dele. Então, ele ficou, tipo, muito mais forte. Só pra destruir a Pitou, pra matar a Pitou. Só que, em troca disso, ele iria perder os poderes. Aí, é mais... Isso aí é mais explicado lá no anime. Então, se tu quer mais detalhes, tem que assistir. Cara, incrível, tá? A luta maravilhosa. O Gon socando a Pitou lá. Foi matador. Quando o Gon joga ela pro alto, depois desce ali... Meu, olha, muito boa. Foi uma luta um pouco rápida também. Mas só que, meu, animação muito boa. Toda a raiva do Gon, a gente conseguia sentir essa raiva que ele tava. E muito boa. Uma das lutas... Uma das melhores lutas que eu já vi dos animes. Luffy vs Kaido. One Piece. Essa luta é incrível, hein? Quando a gente pensa que One Piece não pode ganhar de melhor luta, vai lá e lança mais uma luta boa. A gente tem aí Luffy vs Kataguri, vs Doflamingo. E, cara, cada vez é uma luta melhor que a outra. Então, cara, é brabo, tá? Então, assim, Kaido ficou ali no paio duro com o Luffy ali. Ainda tá tendo a luta, né? Durante o tempo que eu tô gravando esse vídeo agora aqui pra vocês, né? Tá ocorrendo a luta do Kaido contra o Luffy. E, meu, o Luffy vai despertar o Gear 5 ali ainda. Meu, a animação tá incrível, né? Desde que o Luffy teve a primeira luta contra o Kaido lá, passaram mais alguns episódios. E agora tá tendo mais uma luta. E o Luffy vai lá, perde. Depois o Luffy volta. Tipo, e aí, vai ganhar ou não vai ganhar? Mas, cara, tirando isso, animação incrível. As lutas. O Luffy ficando o pé da vida lá com o Kaido lá. E querendo meter porrada com ele. Cara, ficou muito maravilhosa. Uma das melhores lutas, né? Toda a transformação ali do Kaido com o Dragão. O Luffy lá, meu, metendo a metralhadora dele sem parar. Foi realmente uma das lutas mais épicas de One Piece. E tá sendo uma das melhores lutas, né? Se não a melhor luta ali de One Piece. Cara, tem que tá aqui no posto também das melhores. E aí, pessoal, esse foi mais um vídeo aí das melhores lutas dos animes. E claro que tem muita coisa, né? Tem muita coisa boa ainda pra ser mostrada pra vocês. Se vocês quiserem a parte 2, eu posso estar postando a parte 2 aqui também. Que, sério, luta de anime tem muitas boas. Então, essa aqui não foi realmente as melhores. É uma das melhores, né? Então, tem muita coisa que eu posso estar mostrando pra vocês aqui ainda. Mas essas foram algumas das minhas favoritas, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like pra ajudar bastante. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, só comenta aqui, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho